O que é um processo de caça? Cachorro não tem comida à vontade nunca. Se o cachorro de vocês tem comida lá disponível 24 horas do dia, já corta isso. Tá errado. Cachorro tem que ter comportamento natural. E a comida nunca veio num prato pra ele. Ele sempre teve que fazer alguma coisa pra comer. Não é porque ele não vai se alimentar de comida que ele vai comer o sofá. Aquilo não é comida pra ele. Aquilo é caça. Vocês viram o vídeo do Chico? Pô, viralizou pra caramba. Aquilo é a pior coisa do mundo. Um cachorro em um ambiente pobre, que não tem o que fazer, ocioso pra caramba, provavelmente aquele cachorro não passeia nunca, não tem um gás de energia físico, não tem um gás de energia mental e tem um baita de uma cama com cheiro delicioso. Aí ele vai, tira o negócio, descobre e solta uma espuminha. O que é isso na cabeça do cachorro? Dilacerar um animal. pra ele depois entrar no processo de se alimentar. Então quando você entra, deslocamento, caça. Aí você põe a comida pro seu cachorro. Ele come, depois ele não destrói o seu sofá, porque ele vai dormir. Processo natural. Deslocamento, caça, come, dorme. O cachorro vive disso. Sempre. Sempre.